Um estudo feito no Sistema Público de Saúde do Reino Unido mostra que parar de beber ou mesmo reduzir o consumo de álcool tem reflexos imediatos no organismo. A pesquisa aponta ao menos cinco benefícios. Foram quatro anos bebendo sempre e um ano bebendo muito. Agora o Gustavo, ou rapper Mr. Kill, parou. Realmente maneirar, maneirar bastante, porque eu acho que isso pode acabar acarretando em realmente estar atrapalhando as minhas atividades, o que eu faço, quanto ao meu trabalho, quanto à minha música, quanto aos meus projetos pessoais. O doutor Pastor e médico do Incor também comprovou na própria pele os benefícios de não beber álcool. Eu gostava muito de uísque e o uísque é muito estimulante. Eu parei totalmente de beber, perdi peso, eu me lembro muito bem que eu perdi muito peso e durou muito melhor. Os dois confirmam um estudo britânico que acompanhou os benefícios físicos, emocionais e até financeiros de quem para ou diminui significativamente a ingestão de bebidas alcoólicas. O sistema imunológico funciona melhor, a pele fica mais saudável, hidratada e bonita, o humor e a produtividade ganham pontos, O peso corporal estabiliza ou até diminui e o sono fica imediatamente mais eficiente. Vive mais quem dorme mais. Quem dorme pouco acaba tendo repercussões na longevidade. Então eu diria que realmente o álcool perturba o teu sono. E com isso atrapalha o dia seguinte a função cardiovascular. Álcool e depressão também não devem andar juntos. Quem bebe achando que vai esquecer a angústia e a tristeza sofre muito mais logo depois. Ansiedade, desânimo e mais tristeza invariavelmente vem junto com a ressaca.